O Brasil voltou a cuidar da saúde e da educação. O programa Mais Médicos está de volta com mais profissionais de saúde para os brasileiros. O cuidado com quem espera cirurgias eletivas no SUS voltou. Em respeito à vida, o Movimento Nacional pela Vacinação voltou com força total. O incentivo ao ensino superior e à produção científica nas universidades públicas e privadas voltou. 100 dias de governo, o Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Brasil, união e reconstrução.